E eu quero ver você aqui na passo a passo, comprando muito, aproveitando toda a prestação de serviços que eles têm pra te oferecer, porque não é em qualquer lugar isso tudo não, olha, estacionamento. A loja não tem, mas tem um aqui ao lado que tem descontos pra você. E assim, olha, se você levar tudo de inverno, Luiz, aí acaba o inverno e começa o calor, como é que faz? Não tem importância, nós trocamos, até um ano nós fazemos a sua troca. Inclusive, se nascer uma menina e você fez todo o enxoval de menino, eles fazem essa troca pra você também. Tem uma perua que te pega na estação, o metrô tira dentes. Ou na estação dos trem, você liga pra saber os horários. Que legal, gente, cheio de sacola, vale a pena, é gratuito, tá? Forma de pagamento, acima de 100 reais, 3 vezes sem juros no cheque no cartão, com o primeiro cheque pra 8 do 8, vem as segundas, terças e quintas, em 3 vezes sem juros sem entrada, pagamento pra 30, 60 e 90. Brincadeira, olha, minha vontade é parar por aqui mesmo, porque a prestação de serviços já vale a pena. Mas eu vou te passar alguns preços, vai, vamos lá, Luizá. O fluxo do R, né, o G, saindo a 8,90. Olha, esse preço é muito legal, malha canelada. Malha canelada com solinha antiderrapante a 8,90. Várias cores pra você, e aqui? 5,90 você tem o macacão de moletom ou o macacão em malha, por tamanho G. 5,90 também? 5,90 também. Tá aqui, body, atualhado. O body, atualhado é o body e a calcinha por 5,90. 5,90, tem várias cores pra você. E aqui, olha, olha que bacana. E o fluxo com toquinha tá saindo do P ao G, saindo a 12,90. 12,90 com a toquinha, gente, a caixa réu, olha, é básico. Ah, é, a caixa réu do P ao tamanho 4, por 4,90. Conjuntos, casacos, moletom, felpado pro menino, pra menina até tamanho? 6. General Flores, 1642206175, de segunda a sábado. Das 9h às 18h. Domingo eles não abrem, estão te esperando passo a passo.